Eu acho que esse vídeo aqui, também, tudo que tá acontecendo na internet vai comprovar, gente, que definitivamente a gente não pode confiar em pessoas, cara, que estão na internet. Algumas gravam a cal enquanto falam contigo e outras tentam te dar um golpe. E nesse caso, não só tentam, mas também conseguem. Eu vou contar sobre o dia que o youtuber, sim, pessoal, me deu um golpe. Na verdade, esse youtuber já era amigo meu há bastante tempo e eu confiava, sabe, totalmente nele. Mas eu não sei porquê, talvez por conta desse dinheiro, né, ele decidiu jogar toda a nossa amizade fora. E ele também enganou, provavelmente, outras pessoas também, como, por exemplo, o detetive youtuber. Acreditem se quiser. E eu realmente não esperava isso dele, detetives. Mesmo o conhecendo por anos, durante tanto tempo, até eu fui vítima desse golpe. Irônico, né? Obviamente, como se tratava de um amigo meu e do Toshi, a gente não esperava que era um golpe. E sim, que ele deu uma sorte grande. E bota grande nisso. Deixando claro que eu não vou expor o nome desse youtuber, tá bom? E eu também não quero que vocês procurem. O que tá feito, tá feito. E sinceramente, eu não quero mais me incomodar com isso. Porque já foi muito frustrante. Eu só quero contar pra vocês pra que sirva a delição mesmo. Porque também é melhor vocês aprenderem com o erro dos outros, no caso meu, aqui, do que com o erro de vocês. E como eu perdi uma boa grana nesse golpe, cara, é claro que o vídeo tá sendo patrocinado aqui. Mas antes da gente continuar, eu vou comentar uma coisa. Tem uma chance muito grande de ir no teu computador ou no teu celular. Tu ter instalado aí um navegador que é absurdamente sem graça e ainda é muito pesado. Mas diferente de pessoas assim, gente. Eu uso o Opera e eu sou obrigado a mostrar isso aqui. Olha que legal. O Opera agora tem mods. Olha esse aqui de lo-fi, por exemplo. Eu ativo ele e, meu Deus. Tudo vira lo-fi. Tudo fica calminho. Olha o que acontece quando eu digito em qualquer lugar. Se não é o som mais tranquilo do mundo. Mas se tu não gosta, esse é uma pessoa calma porque tu é um gamer monstruoso. Olha esse mod aqui do Minecraft. Depois de tu ativar ele, cada aba que tu abre faz o som da Enderpeel. Olha que legal e quando tu fecha, mano. Se liga. A gente também consegue ativar a configuração de músicas e pronto. Meu Deus, mano. Agora eu sou um gamer completo. Sim, pessoal. Eu fico realmente muito feliz quando o meu navegador pré-edileto o cara me patrocina. Porque os caras são muito incríveis, cara. Esse navegador é ótimo. Se outros navegadores são pesados, nesse aqui tu consegue limitar o tanto de RAM e também da internet que tu usa. E se tu comparar com os outros navegadores, mano, realmente. Tadinho no concorrente, hein. Se tu tem medo de trocar navegador, na verdade tu pode importar todos os dados de qualquer outro navegador, diretamente pro Opera. E se tu tem extensões que não quer perder, então não se preocupa. Todas as extensões e outros navegadores, cara, tu consegue usar aqui. Então tu vai estar pronto pra usar a gente tudinho. Até mesmo a barra aqui da esquerda que é a coisa mais útil do mundo. Dá pra entrar no WhatsApp um segundo e mandar o editor trabalhar. Se vocês quiserem usar a Opera, pessoal, eu confesso mesmo que vocês vão ser muito mais felizes. Então link na descrição e entendendo nos comentários, tá bom? Começando do começo. Eu acho que eu já conheci essa pessoa, pessoal, desde o começo do meu canal. Ele também tinha um canal, sabe? Produzia vídeos também. E tem uma coisa que acontece que eu sempre tento ajudar o máximo, sabe? Meus amigos, cara. É aquilo. Quando tem um amigo que tu gosta muito assim, tu tem a possibilidade de ajudar ele minimamente pelo menos. Tu se sente, sei lá, mano, bem fazendo isso porque tu quer ver o teu amigo bem, beleza? Natural. E acontece que esse meu amigo tinha muitos problemas, assim, na família dele. O que até mesmo impossibilitava ele de manter, sabe, o canal de forma frequente. Ele tinha muitos problemas financeiros e isso desde sempre que eu conheci ele. E quando meu canal começou a dar certo e eu comecei a ganhar dinheiro, assim, eu comecei a ajudar ele financeiramente um pouco. É aquilo. Ele sempre vinha, assim, pra mim e me contava uma história do que tava acontecendo na vida dele. Tipo, que ele tava quase passando fome ou passando fome. E eu realmente desabava muito, sabe? Como assim o meu amigo, mano, que eu converso sempre que eu jogo, sei lá, mano, tá passando fome, tá ligado? Eu encontrei aqui no meu histórico vários pics que eu mandei pra ele de R$100,00 e R$60,00. Inclusive até mesmo dois pics de R$500,00. Eu sinceramente não me lembro do contexto exato desse pics, o porquê eu mandei R$500,00 especificamente. Mas é aquilo. O cara era meu amigo, mano, eu queria o bem dele. E quando ele me contava algo que tava acontecendo, eu realmente acreditava que era verdade. E eu ia lá e ajudava. Não é como se R$500,00 não fizesse falta pra mim e eu pudesse enviar qualquer hora pra ele. De certa forma, eu também enviava com certa dificuldade. Mas naquele momento, vamos combinar que ele tava precisando muito mais do que eu. Então a gente começa a pensar que, tipo, se eu era um amigo que, querendo ou não, sabe que sempre que ele precisava, mano, eu ajudava pelo menos um pouquinho, ele eu tentava. Por que que, no futuro, ele iria me dar um golpe? E sim, eu te entendo, Toshi. Eu pensava exatamente assim como você. A parte estranha é que tanto eu quanto o Toshi ajudávamos ele do jeito que a gente podia. Eu cheguei a mandar dinheiro pra ele duas vezes, totalizando quase mil reais. Mas toda semana, ele me chamava querendo mais e mais, alegando que estava passando por dificuldade. Sabe aquela situação chata de ver seu amigo te pedindo dinheiro toda semana e você não sabendo como reagir, se eu desse dinheiro, eu me prejudicava, porque eu precisava dele. E se eu não desse, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Vendo essa situação, eu chamei ele pra trabalhar no canal junto comigo. E era o jeito que eu conseguia ajudar ele. Além dos problemas financeiros, ele também tinha um familiar, sabe, também com muitos problemas de saúde e problemas realmente graves. Eu não acho que isso seja mentira, sabe, porque essa pessoa até mesmo fazia vaquinhas na época pra arrecadar dinheiro. E eu acho que um dos motivos pra eu mandar valores tão altos assim pra ele, também tem a ver com isso, sabe. Até que o tempo foi passando, pessoal, e um dia esse youtuber aí chegou com uma notícia muito boa pra me contar. Na verdade, era a notícia mais incrível que alguém já tinha me contado na vida. Pô, ele tinha muitos problemas, sabe, não tinha dinheiro realmente pra nada. Entretanto, do nada, a mãe dele supostamente recebeu uma ligação, que era de um advogado, que começou a falar sobre uma tal herança, que uma amiga tinha deixado pra ela. E eu sei que você já vou pensar, Toshi, nossa, não acredito que tu caiu nessa. Calma aqui, não é bem assim. A história era que a mãe desse youtuber tinha supostamente ganhado, sim, uma herança, e era de uma amiga, assim, super distante, que ela nem conhecia mais. Que no passado, na época do colégio, elas haviam sido colegas, assim, e uma tinha sido muito importante pra outra nesse período. Mas aí o tempo passou e elas se distanciaram, sabe, acontece, beleza, normal. Essa amiga da herança aí não tinha tido filhos, e todos os parentes eram muito distantes. Então, no testamento, deixou tudo pra mãe desse youtuber. Olha esse roteirinho, mano. E é claro que a gente já desconfia, assim, vendo de fora, né. Acontece que teve pelo menos duas coisas que realmente me fizeram acreditar muito. Que foi o seguinte, mano. Primeiro, eu já conhecia esse cara já fazia muitos anos. E tipo, se ele me pedisse dinheiro, por exemplo, por que que ele precisaria inventar essa história? Sendo que, querendo ou não, mano, eu sempre ajudei ele, sabe? Não fazia muito sentido na minha cabeça. E o segundo motivo é que ele tinha supostas provas da herança. Na verdade, ele me mandou várias gravações da mãe dele. Por exemplo, um vídeo da mãe dele, assim, literalmente, sabe, dela chorando. Porque não tava acreditando, mano, que eles iriam ganhar tanto dinheiro. Claro que isso não seria uma prova, mas já seria bem estranho. Ele tá me mostrando realmente a mãe dele. Mas também tinha vídeos da mãe dele indo até um cartório. Pra supostamente ver e ler os documentos. E ele me mandou até mesmo áudios da mãe dele lendo as coisas que eles tinham ganho. Por exemplo, 160 milhões de reais, 50 apartamentos e muitas mansões. E aí detetives, eu sei o que vocês devem estar pensando. Apesar do valor dessa suposta herança ser exorbitante, parecia realmente que ele tava falando a verdade. Tanto que ele mandou áudios da própria mãe lendo documentos que receberia todo esse valor. Obviamente, tínhamos nossas desconfianças. Mas a verdade é que lá no fundo, eu acho que eu e o Toshi queria que isso fosse verdade. Talvez foi por isso que a gente acreditou tanto nessa história. Na época, gente, o que eu senti por ele, sinceramente, foi felicidade, mano. E não foi por mim, não. Porque, ah, eu ganharia alguma coisa por ter ajudado ele todo esse tempo. Mas eu fiquei muito feliz mesmo porque era meu amigo, mano. Que finalmente iria ter o que merece, sabe, ter uma vida, assim, boa. Quer dizer, iria ter uma vida incrível. E eu lembro que ele contou pra mim, gente, eu tava com a minha namorada junto. E eu contei pra ela e ela até, tipo, mesmo chorou de felicidade pelo cara. Porque ela sabia que, na teoria, esse cara aí era uma boa pessoa. Porque eu sempre ajudava ele e tudo mais, né? Hoje eu presenciei o maior milagre da minha vida. Não da minha, mas da vida inteira. Eu nunca tinha visto algo assim e chorei de emoção de saber que as pessoas boas têm vez ainda. Pra as pessoas que acham que o mundo tá perdido, eu posso dizer que ainda não, galera. Bom, agora eu do futuro aqui posso falar tranquilamente, gente. O mundo tá perdido, não tem esperança, não. Resumindo um pouco, pessoal, depois de todos os vídeos da mãe dele enviado pra nós. De novo, ele me pediu dinheiro. E todo o dinheiro que eu emprestei pra ele, sabe, eu nunca cobrei nada que ele me devolvesse. Mas quando ele me pediu agora de novo, ele falou que iria me devolver, sabe? E na verdade, iria me ajudar. Pra vocês terem noção, ele falou que até mesmo pagaria as dívidas da minha mãe. Porque como ele era meu amigo, a gente meio que já tinha conversado sobre dívidas e sobre a nossa vida. E é claro, sobre as dívidas que minha mãe tinha na época. Que não eram pequenas não, cara, mas ele tinha me prometido que iria me ajudar. Entretanto, naquele momento, sabe, ele precisava de um dinheiro pra se manter enquanto a herança não caía no banco. Olha a causada que eu tava caindo, mano. E sabe, mano, eu realmente mandei pra ele não por ganância ou porque eu queria receber algo de volta. Mas eu mandei porque eu era um amigo, sabe? Mas lá se foi mais 1.200 reais. E como já não bastasse pedir esse valor grande pro Toshi, pra mim, ele fez a mesma coisa. Me pediu algo em torno de 500 a 700 reais. O tempo foi passando e cada vez mais essa história ficava insustentável. Porque cada vez mais ele inventava alguma nova história sobre o motivo ali deles não terem conseguido ganhar a herança ainda. Isso pra mim, quanto pro detetive, eu posso falar pra mim pelo menos, foi muito estressante, sabe? Muito angustiante. Porque logo depois das provas que ele mandou de passar toda a emoção, a gente começou a pensar com a razão. Começou a encontrar, por exemplo, falha nos vídeos, nos áudios da mãe dele também. E a narrativa nem sempre se encaixava muito bem. Mas ainda assim era aquilo, mano. Era o meu amigo que a gente conversava, jogava e tudo, mano, por ano. Basicamente, estávamos servindo como se fosse um banco do cara. Que ele pedia sempre quando precisava. Com o álibi que a herança iria cair logo logo. E que tudo que a gente tinha ajudado, iríamos receber de volta. Inclusive, visitar as supostas mansões dele. E é, aqui estamos em 2023. E até hoje eu não visitei nenhuma mansão e não vimos a cor do nosso dinheiro. Ele continuou me pedindo dinheiro, sim, mas depois valores bem maiores. Ele queria tirar tudo que podia de mim mesmo, sabe? Eu cheguei a mandar mais 200 pila pra ele. Mas o que ele pedia era muito, muito mais. E agora, depois de mais de um ano de tudo isso, a gente pode constatar que não, cara. Nunca teve nenhuma herança. Era só realmente um cara desesperado por dinheiro, querendo roubar os seus próprios amigos. Eu não sei se ele tava precisando de uma forma absurda, sabe? A ponto de destruir amizades de anos e tudo mais. Mas, sinceramente, mano, eu não guardo rancor, não. Mas, com certeza, serviu pra mim aprender, sabe? Como realmente são as pessoas. Tu pode conhecer alguém por anos, mano, que mesmo assim, sabe? Se essa pessoa tiver em um grande momento de necessidade, ou até mesmo um momento de mal-caratismo. Eu acho que algo assim acontece. E, mano, se tu estiver assistindo esse vídeo, cara, sério, eu te perdoo, mano. Mas, na próxima vez, em vez de enganar um amigo teu, mano, tenta ser sincero com ele. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês aprendam algo com essa história. Eu e o Detetive, com certeza, a gente aprendeu. Até a próxima e tchau!